O jogo foi no domingo pela manhã, no ginásio do Olivar Lavada, em Pato Branco. O público não decepcionou e lotou. A torcida chegou cedo para trazer aquela força para a equipe patobranquense. Aos poucos, os espaços foram tomados. A festa dos torcedores foi linda. A animação também foi grande na entrada das equipes em quadra. O técnico Sérgio Lacerda, suspenso, orientou a equipe do meio da torcida. A bola rolou e quem iniciou melhor foi o time de Sorocaba, que logo criou oportunidades de gol. Mas o Pato se comportou bem na defesa e também teve chances no ataque. A equipe da casa melhorou e em um jogo de muitas faltas, logo foi gerado um tiro livre para o Pato. Cobrança do goleiro do Pato, o Hulk. A bola toca na trave e na rede. Gol do Pato, faltando 6 minutos e 19 segundos para o término do primeiro tempo. Se a vantagem de 1 a 0 já era boa, ficou ainda melhor com mais um gol. Passe de Chimba e gol de Felipinho. Toque de leve na saída do goleiro. 2 a 0, faltando 1,50 para o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o time da casa está melhor e nessa cobrança de falta, a bola de Neguinho chega até Denner, que faz 3 a 0. Restando 15,56. Agora o Sorocaba tenta voltar para o jogo, usando o goleiro Linha. A estratégia dá certo. Leandro Lino toca para Éder Lima, que chuta forte para a rede de Johnny. 3 a 1, restando 8,55. E a tensão aumenta quando o time visitante marca o segundo gol e encosta no placar. Perte faz o passe e Leozinho toca para a rede. 3 a 2, restando 1,48. Os segundos finais são emocionantes, com o Pato se defendendo e o Sorocaba atacando. Mas o placar não muda. Pato futsal 3, Sorocaba 2. O Pato está a um empate no título da Liga Nacional 2019. Comemorar mesmo essa vitória aí e tirar a cabeça, descansar. E o último jogo é domingo que vem. Se Deus quiser, a gente conseguir receber o campeonato aí. Final de Liga é isso, né? A gente não fez um bom primeiro tempo, né? Principalmente a nossa parte defensiva demorou um pouco para entrar no jogo. Mas é isso, final. Parabéns ao Pato, né? A gente teve chance, a gente tinha 3 gols de vantagem, é complicado numa final. Mas a gente soube buscar, tentar buscar, tivemos chance no Goulinha. E agora é isso, é recuperar, fazer um bom retorno. Temos mais um capítulo da final do Migue Sorocaba.